A gente começa agora com o caso de uma carreta que perdeu o controle e o motorista precisou de fazer uma manobra arriscada para evitar uma tragédia. O maior risco era que a carga se deslocasse e atingisse outros veículos. Dá uma olhada na reportagem. Cerca de 600 litros de óleo diesel vazaram do tanque da carreta e ficaram espalhados pela ciclovia. Os bombeiros usaram serragem para drenar o combustível. O acidente poderia ser bem mais grave se não fosse a habilidade do motorista. Esse veículo saiu da pista e a ocorrência estava com essa característica de um possível incêndio de grande porte nesse veículo. Nós verificamos, o vazamento não era tão intenso, nós fizemos a contenção desse vazamento e estamos fazendo essa operação para retirada do veículo. A carreta, transportando um trator esteira, pesando 14 toneladas, estava deixando Goiânia com destino a Cuiabá quando apresentou defeito nos freios. O acidente aconteceu no horário de pico, bem nesse trecho aqui da J060, que estava bastante movimentado. A carreta perdeu o freio bem nesse local e o motorista conseguiu desviar o veículo para a ciclovia que fica ao lado da rodovia. Ele conseguiu, inclusive, desviar daquele poste de energia elétrica. Só que o tanque de combustível acabou arrastando no guarda-reio e o óleo diesel da carreta acabou se espalhando nesse trecho que nós estamos mostrando. Os bombeiros chegaram rápido e fizeram todo o trabalho para evitar um acidente maior. Como a gente pode perceber, é um veículo bem pesado, bastante pesado. E ele teve essa expertise de tirar o veículo da via e colocar nessa via marginal para evitar um acidente maior. Ninguém se feriu gravemente. Ninguém se feriu gravemente, graças a Deus. Nesse momento, o trecho aqui da J060 está totalmente interditado, porque eles vão soltar agora o cabo de aço que prende o guincho, que veio fazer o resgate, para saber se a carreta suporta agora 14 toneladas que está carregando aqui desse trator. Ricardo trabalha com serviço de guincho de veículos pesados há sete anos. Ele contou que o travamento correto da carga evitou maiores consequências. Por ele ter feito esse sistema aqui, evitou de acontecer um problema maior. O trator, que o caminhão dele perdeu o freio e tudo, só que do jeito que aconteceu, provavelmente o trator até cair de cima da carreta. Como ele estravou ela certinho, está dentro do padrão. Então, se fosse uma pessoa que não tivesse experiência igual a eles aqui, tinha dado um risco maior para a região, o pessoal que estava aqui junto.